O LinkedIn nasceu do nosso profundo relacionamento com empresas da área do conhecimento, como consultorias, associações, fundações e institutos. Nós percebemos que esse universo das palestras, das aulas e dos treinamentos, quando limitados ao universo presencial, eles perdiam audiência. Tinham audiências muito pífias comparadas aos profundos ensinamentos que esses conteúdos ofereciam. Nós notamos a possibilidade de criar um portal de palestras, aulas e treinamentos virtuais que amplificasse de maneira considerável a penetração desses conhecimentos. Por que palestras? Muitas empresas do conhecimento, como consultorias e associações, reúnem públicos significativos, consultores, palestrantes, que têm muito conhecimento a dar e podem fazê-lo de maneira significativa por meio de palestras virtuais. E as aulas? Nós temos um vasto universo de professores especialistas muito conceituados em diversos segmentos que hoje se limitam ao universo das salas de aula. Então nós criamos esse modelo de aulas virtuais, onde esses professores podem difundir o seu conhecimento e receber por isso. E no campo dos treinamentos? Nós temos muitas empresas no Brasil com empregados, fornecedores, representantes de venda em diversos pontos, em diversos estados. Muitas dessas empresas gostariam de poder oferecer informação para essas pessoas, treinamentos básicos, marketing, relacionamento com cliente, atendimento a clientes, vendas, montagem de display, explicação de funcionamento de produtos e serviços. E elas não conseguem fazer isso porque para trazer essas pessoas para São Paulo, por exemplo, ou para o Rio de Janeiro, hospedá-las e treiná-las é muito caro. É um treinamento muito efêmero que acaba no momento em que está sendo realizado. Então o Link Edu permite a realização de treinamentos de maneira virtual, on-demand, ou seja, permanentemente à disposição das pessoas, por um custo muito, muito inferior às opções que estão aí dadas hoje no mercado. Além disso, o Link Edu tem um serviço único, que é uma área de networking, de relacionamento, uma rede social privada com a formação de grupos sobre determinados assuntos, onde as pessoas podem interagir fazendo perguntas, trocando ideias e conhecimentos longe daquela fogueira das redes sociais tradicionais. E eu convido você, empresário, consultoria, palestrante, consultor, a entrar em contato com a gente e avaliar a possibilidade de nós realizarmos uma ação em conjunto. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto